E aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o Daniel com mais um vídeo de GTA V, os melhores easter eggs do jogo parte 9. E antes de mais nada, vamos saindo da frente que eu estou passando, muito obrigado galera, aos 23 mil inscritos no canal, muito obrigado mesmo de coração. É o seguinte, hoje o vídeo está muito bacana, tem uns easter eggs novos aí, tem dois personagens que você pode estar interagindo com ele no jogo, e um deles é bem interessante, tem algumas coisas que não foram bem explicadas, eu fiquei curioso e eu quero que vocês me ajudem. O vídeo está muito bacana mesmo, eu espero que vocês curtam a parte 9, lembrando que a parte 10 já está em procedimento, já estou fazendo, então nesse tempo que eu fiquei um pouco sumido aí, é porque eu estava sem tempo, mas eu não deixei de trabalhar nos vídeos. E é o seguinte, sem mais enrolação, vamos aos melhores easter eggs de GTA V parte 9. E para começar bem, eu vou estar mostrando um local onde tem um easter egg, e tem várias outras coisas bem legais. São desenhos na parede, que eu vou estar mostrando para vocês 4, e um deles pode ser considerado sim um easter egg. Começando com esse aqui, que não é um easter egg, claro, mas ele chama atenção por ser muito bem desenhado, é em memória a alguém, e é muito bacana. Tem esse aqui também, esse navio aqui, que é muito bacana, também está no mesmo local, é só você circular. Tem a águia galera, que também chama atenção pela perfeição que foi feito. E depois a águia tem o mais foda, e a referência, e o easter egg, que é Nossa Senhora. Meu, isso ficou muito legal, porque é diferente da foto que Jesus, daquele easter egg de Jesus, que está na parede, que está meio que já zoado, a parede... Ô, Travel, falta de respeito, meu. E é o seguinte, está zoado? Não, aqui está perfeito. A referência é muito, muito, muito legal. A posição, o jeito, o véu na cabeça, o sol atrás, então, foi uma coisa muito perfeita, de um senso brilhante por parte da Rockstar, então, meu, essa tinha que aparecer aqui. Nossa Senhora. Esse easter egg chega a ser bem interessante, fica em Paralubei, a cidade onde o Travel mora. E é o seguinte, tem um local onde vocês viram aí no mapa, e nesse local tem essa mesinha aqui com uma planta de trabalho, como se fizesse para construir alguma coisa. E o interessante é que quando você encostar a mira nessa planta, é que não dá para entender muito bem qual que é, mas é sim um projeto. Prestem atenção quando você encostar a mira. FIB. Então, é o seguinte, essa planta é um projeto da FIB, não sei por que ela está aqui, mas eu sei que o Dynasty também encontrou essa planta em outro local do mapa, e fica aí um projeto do FIB. O easter egg que eu vou mostrar para vocês agora, é um easter egg que acho que muitos já viram, então ele está aqui só para cumprir tabela mesmo. E é o seguinte, nessa localização aí, vocês vão estar encontrando um tubarão de areia, e aí ele tem uma prancha dentro da boca, e é tipo aquelas esculturas que geralmente as pessoas têm, é uns artistas que fazem na praia, e aqui eu acho que é mais um, entendeu? Mas não deixa de ser muito foda e legal, e merecia estar aqui, né? O easter egg de agora é uma referência a um jogo, e é um jogo muito foda. E é o seguinte, recebi um inscrito, eu não consegui achar o nome dele, mas foi um inscrito que me mandou, e é o seguinte, nessa localização aí, vocês vão estar encontrando uma referência a um jogo da Nintendo, um dos melhores jogos que a Nintendo já criou, que é uma referência ao símbolo de Zelda. Eu vou deixar aí do lado o símbolo do Zelda, e vocês vão ver que é muito parecido, e eu acho, eu tenho quase certeza absoluta, que é uma referência sim ao game Zelda. Na sequência, eu vou mostrar para vocês dois personagens que você pode estar conversando, interagindo no jogo. Esse aqui eu achei, andando na rua e com o carro, e é o seguinte, ele fala algumas coisas bem bizarras, como se ele estivesse falando que alguém viria para a Terra, destruir, ou comer, ou matar os humanos, e ele é meio tan da cabeça, entendeu? E as conversas dele, se você ficar prestando atenção, ele tem medo de alguma coisa, e fala que vão vir, que vão devorar, e vão comer, e chupar os ossos, é uma coisa assim, e não deixa de ser interessante, galera. Se alguém souber alguma coisa, comenta aí. Ei, o que é, Homem? A energia está na frente, irmão. Está na frente. Esse personagem que eu vou mostrar para vocês agora, ele não é tão menos louco do que o outro, mas ele tem uma coisa bem interessante, e eu vou compartilhar com vocês. E quem me mandou foi um inscrito, eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar na descrição, assim que eu achar. É o seguinte, se trata de um mendigo, e ele também está perturbado com alguma coisa que aconteceu na vida dele, e o que parece é que ele era um soldado, lutou uma guerra, e eu acho que isso deixou ele meio louco. Você pode estar interagindo com ele, ele vai falar que matou pessoas, que lutou pelos Estados Unidos, vai ter horas que ele vai falar assim, eu matei por vocês, e olha como eu estou. E é uma coisa bem louca, que deixou ele louco. E o que deixa esse cara mais interessante, é que o sobrenome dele é o mesmo que o do Franky. E é o seguinte, a família toda do Franky, eu dei uma pesquisada, tem o mesmo sobrenome, só que esse cara não está entre a família do Franky. Meu, mas mesmo assim, se alguém souber alguma coisa, ou descobrir algo que liga ele ao Franky, me falem aí, mas é bem interessante. E o que confirma que ele era um soldado, é que no peito dele tem uma... é tipo aquelas correntinhas que geralmente é soldados, que usam em guerra, né? Tem, então isso prova que ele sim era um soldado. E eu sim, tentei ir lá com o Franky, mas não deu em nada. O Franky interage do mesmo jeito que o Travel, praticamente. Eu fiz isso para você! Eu fiz isso para você e você não me dê uma fuga! Então é isso aí, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo dos melhores easter eggs do jogo, parte 9. Se vocês tiverem gostado, galera, e quiserem me ajudar, e querem me ajudar, querem que eu continue essa série com muito mais vídeos, é bem simples vocês estarem ajudando. Dê um like nesse vídeo aqui embaixo agora, adicione favoritos, deixe um comentário de vocês, o que estão achando, se a série está legal, se é bacana, dicas para mais alguma outra série. E eu vou ficar muito agradecido, galera. Muito obrigado mesmo a quem assistiu o vídeo até agora. E eu vou dar um spoiler no próximo vídeo, galera. Eu fui abduzido, e isso vai aparecer no próximo vídeo de easter eggs, a parte 10, e uma coisa muito louca aconteceu, eu não entendi nada, mas foi uma abdução, que eu acabei indo parar na linha do trem. Então eu estou dando um spoiler do próximo vídeo. É o seguinte, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, falou, fui!